também acho que a passa pelo estádio Martins Pereira também, por essa gestão eu não sei se transformar numa arena, qual a capacidade que nós vamos ter pra isso, de investimento de parceria se a gente vier a pegar, porque a gente sabe que é um edital porque eu acho que o futebol ele é muito é um entretenimento acho que essa é a visão que nós esse é o é a visão que nós temos do futebol, não é só futebol é entretenimento, e o entretenimento tem estádio, tem shows, tem o futebol ele é mais um entretenimento, nós temos as nossas lojas, é uma cadeia então acho que esse é o objetivo, ter restaurantes ter lojas, ter shows dentro do estádio, só assim que o estádio se torna viável, se não for pra fazer isso se um estádio for só para o futebol ninguém vai ter a viabilidade lá entendeu, não é só o grupo Oscar ou qualquer outro que for assumir, não fecha a conta isso que eu ia te falar pra jogar quantas vezes? uma vez na semana? duas? na dois vai jogar? de três a quatro? entendeu? não fecha a conta